O vídeo de hoje vai ser um desafio de desenho, onde eu vou fazer o mesmo desenho em 1 minuto, 10 minutos e em 1 hora. E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e eu já dividi aqui a nossa folha em 3 partes, que a gente vai fazer o mesmo desenho da mesma personagem, que eu escolhi fazer da Mulher Maravilha, então a gente vai desenhar a Mulher Maravilha em 1 minuto e em 10 minutos e em 1 hora, e ver a diferença entre eles, que claro que vai ser gigantesca, né? E esse é um desafio muito legal também, pra gente ver o que a gente consegue fazer em cada tempo, porque é muito importante a gente saber quanto tempo a gente leva pra fazer cada etapa, sei lá, se você vai trabalhar pra alguma empresa, se você tem uma encomenda, isso é muito importante saber quanto tempo você demora pra fazer um desenho completo, e hoje o nosso maior inimigo vai ser o tempo. Então vamos começar aqui sem muita enrolação. Bom, então aqui com a nossa folha eu tive que dividir de um jeito um pouco diferente, que na vertical nós temos 1 minuto e 10 minutos aqui em cima, eu separei um espaço menor pro de 1 minuto, porque a gente não vai nem conseguir terminar o desenho, e de 10 minutos eu já botei um espaço um pouco maior, que eu acho, que a gente vai conseguir contornar e colocar uns detalhes um pouquinho mais fiéis, assim, e daí eu deixei esse espaço maiorzão pro de 1 hora, que daí sim a gente vai conseguir fazer um desenho bem completo, com a pintura, quero ver se até a gente chega na parte com os lápis de cor, né? E como eu falei, eu vou desenhar a Mulher Maravilha, que pra quem não conhece, é essa que está na tela, acho muito difícil alguém não conhecer, né? E pra gente cronometrar, eu tenho aqui o iPad, que inclusive, olha essa capinha que eu customizei tanto tempo atrás, eu customizei com pôs que passei um verniz por cima, e gente, isso já faz uns 2, 3 anos, a única coisa que deu uma... que saiu um pouco da tinta foi aqui nessas dobras da capinha, né? Que ela faz essa dobra, e aí acaba que descascou um pouquinho, mas a pintura tá intacta, de resto, ficou muito boa mesmo, e aí eu vou colocando o cronômetro aqui no iPad, e deixo do lado pra vocês verem, né, acompanharem que eu não tô trapaceando. Bom, o iPad não vai caber na câmera, mas, vocês estão vendo aqui, né, eu tô com o timer, se eu iniciar, ele vai fazer a contagem regressiva de 1 minuto. Então, vamos lá, não sei nem se eu vou conseguir falar muita coisa, mas vamos começar, eu vou dar o iniciar e a gente vai começar o desenho. Pronto, a gente tem 1 minuto pra desenhar a Mulher Maravilha. Então, eu vou começar aqui pelo rosto, não vai dar nem pra dar muitos formatos assim. Gente, aí o de 1 minuto já é batido que a gente não vai conseguir fazer muita coisa, né? Mas, eu acho legal pra gente realmente se desafiar e ver o que a gente consegue fazer. Ela tem um cabelão aqui, boca e o cabelo. Aí ela tem uma parte da roupa. Ah, já dá pra saber que é um pouco a Mulher Maravilha, né? A gente tem 20 segundos. Vamos melhorar aqui a sobrancelha, a tiara, né? Tem o brinco de estrela e eu vou fazer os olhos. Meu Deus, 5, 4, 3, 2, 1. Ó, timer finalizado. Eu acho que se, assim, alguém olhar, dá pra saber um pouco o que é a Mulher Maravilha, né? Pela parte da roupa, o brinco de estrelas, a tiara dela. Enfim, né? A gente sabe que fizemos uma obra de arte aqui agora. Aí, o de 10 minutos, eu já acho que a gente vai conseguir fazer um pouco mais. Eu vou colocar aqui, mais uma vez, o nosso timer. Eu tinha esquecido de contornar as linhas da folha, mas pronto. Agora tá mais definido, tá mais bonitinho aqui pra gente fazer o desafio. Então, vamos lá. 10 minutos, já tô aqui com o cronômetro. Vamos iniciar. Pronto. Eu acho que já tá até pra gente fazer um desenho um pouco maior. Ó, eu vou fazer ela de frente. Ó, pro rascunho eu levei 5... Não, 4 minutos e 45, a gente tem 5 minutos e 15. Agora, eu até nem sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou usar uma caneta brush, que vai ser mais rápida pra gente finalizar usando contorno, né? Então, eu vou usar essa caneta aqui, que é da Tombow. Muito boa. E aí, agora, deu até pra fazer bastante coisa, né? Claro, eu acho que não vai dar pra pintar. Ou talvez só um pouquinho, né? Porque o rascunho não ficou lá, aquelas coisas. Mais pra 10 minutos, eu acho que tá ótimo. Gente, falta 4, 3, 2, 1... E acabou. E eu consegui fazer bastante coisa. Eu acho que o contorno ficou bem legal. O desenho tá apresentável, né? Eu acho que ficou menos pior do que eu achei que ia ficar. Tô só apagando aqui. Ai, meu Deus, eu não posso mais mexer, né? Mas tá. Eu acho que ficou legal. O contorno com a caneta brush, com certeza, ajudou a chegar no resultado melhorzinho. Mas, tipo, as estrelas tão meio capenga, assim, né? A parte da roupa, eu podia ter feito ela um pouquinho mais pra cima. E aí, ia pegar um pouco mais da roupa, que identifica bastante a personagem. Mas, de resto, eu acho que ficou legal. Ficou um desenho relativamente bonito, assim. Onde eu consegui trazer um acabamento bem legal. E agora, a gente já viu uma evolução. Que deu pra fazer o rascunho aqui só de lápis. E aqui já dá pra contornar. E agora, a gente vai pro de uma hora. Que daí, sim, vai ser um desenho completo. Eu espero, né? Que... Não, vai ser. Dá pra fazer uma pintura muito boa. Dá pra fazer com marcadores. Depois dá pra fazer com lápis de cor. Então, vamos começar. Que agora é que o negócio vai ficar sério, entendeu? Agora que vai pegar fogo esse desafio. Então, tá. Vamos lá. Cronômetro aqui. Já coloquei pra uma hora. Tô nervoso. Vamos lá. Uma hora. Iniciar. A gente tem mais espaço do que a gente tem nos outros. Eu vou calcular aqui de uma maneira que apareça mais a roupa dela, né? Pra trazer essa ênfase a mais. Essa parte do rascunho e do contorno, vocês já viram, né? É o que eu fiz no de 10 minutos, mas aqui vai ser um pouco mais detalhado e tal. Se não tiver nada interessante ao decorrer do caminho, eu vou acelerar pra gente chegar já na parte da pintura que vai ser o mais legal, né? Sempre é o mais legal. Se bem que eu gosto bastante da parte do contorno. Eu tenho... Ah, sabe o que a gente pode fazer? É uma coisa diferente. Eu vou contornar ela com uma caneta sépia. Eu tô viciada, né? Um contorno marrom, assim. Eu tô viciada em contornar os desenhos com essa cor. Tipo, o preto ele é legal, mas eu acho que o marrom, não sei, ele me conquistou, assim. Porque ele traz uma definição. Uma definição, assim, pro desenho, dos elementos do desenho. Mas também ele traz um delicado a mais. Porque às vezes, dependendo do desenho, o preto ele dá uma pesada, assim, né? E aí eu acho que com o marrom ele fica mais delicado. Dependendo do personagem que você quer fazer, enfim, né? Eu acho que fica muito bonito. Não sei, eu vou pensar ainda. Porque como a Mulher Maravilha, ela já vem desse jeito, assim, né? De ter um contorno mais forte. Pelo tipo de desenho, que é mais de ação, assim, né? O preto acaba trazendo isso também. Aí eu não sei se o marrom vai caber muito pra isso. Mas enfim, vamos primeiro finalizar aqui a parte do rascunho. E aí depois eu penso nisso. Mas é legal, às vezes, né? Você pensar em experimentar fazer um contorno com essa... Com uma caneta. Enfim, não precisa nem ser caneta, né? Pode ser um lápis de cor marrom. Alguma coisa, assim, diferente. Que eu acho que vale a pena. Ele traz um toque bem especial, assim. Fica muito legal mesmo. Agora eu aqui que não tô acertando o rosto dela. Só porque a gente tem mais tempo, agora tá dando errado. Bom, aqui pra pose dela, Eu tô seguindo uma referência do Pinterest. E eu gosto bastante dessa referência. Eu acho que é bem a Mulher Maravilha que eu lembro dos desenhos, assim. E vamos ver o que vai acontecer. Ai, eu tô nervoso pra ver como é que vai ficar esse desenho. Bom, o rascunho tá concluído. Eu acho que eu não vou fazer com a caneta sépia, que nem eu falei. Eu vou fazer com a caneta preta. Porque, enfim, eu acho que vai combinar mais com a personagem do que o contorno em sépia. Talvez deixe ela mais apagadinha, assim, sabe? Então eu vou usar aquela mesma caneta, a caneta brush. E eu vou começar a fazer os contornos. E deu até tempo, ó, de colocar a roupinha dela. Aqui o bracelete. Aqui, nesse espaço, a gente teve mais espaço também, né? Mas eu acho que ficou muito mais a cara dela. E também consegui colocar o jeito como eu gosto de desenhar, né? Eu quero fazer uma pintura também muito incrível. Pra fazer jus da personagem. Bom, o desenho tá concluído, né? Rascunho e contorno. Faltam 39 minutos e 56 segundos. E pra pintura, eu vou usar marcadores pra parte inicial. Então, sem muita enrolação. Deixa eu até ver, eu vou separar as cores. Vou usar três tons pra pele. Esses três tons aqui. A roupa dela tem vermelho, azul... Ai, não, pera. Vamos primeiro... Confusão. Vamos primeiro pintar a pele dela. Vamos deixar tudo pronto. Pra depois eu vejo a roupa, os tons que eu vou usar, enfim. Eu gostei bastante do resultado. Consegui fazer com muito mais calma, né? Do que nos outros tempos. Acho que ela talvez tenha ficado com uma cabeça de um tamanho exagerado. Talvez. Mas é assim que é, né? Eu gosto desse jeito. Eu gosto de fazer bastante do rosto, né? Como eu falei, eu não sou muito de pintar roupa, desenhar corpo. Me dá uma preguiça, assim, sabe? Eu não gosto muito. E aí acaba que eu fico um pouco frustrado porque eu não coloco tanto empenho quanto eu coloquei na parte do rosto. Aí fica um desenho que parece que foram duas pessoas diferentes que fizeram. E não é assim que... Ai, que eu não saiba. É uma coisa que eu não pratico muito. Eu também não gosto. Não foco muito nisso. Mas já fiz aqui no canal algumas vezes. Então, vocês procurem aí pra assistir. Vou deixar algumas recomendações de outros vídeos recentes aqui do canal. Bem legais. Que eu tô... Depois que eu tirei aquele tempo, né? Que nem eu falei pra vocês. Eu vim com umas novas ideias, novos formatos. Quero saber também o que vocês estão achando da edição dos vídeos. Que eu dei uma mudada. Tô usando o CapCut. Sabe aquele que a gente usa no celular mesmo? Me deu um estalo, assim. E eu fui ver se tinha pra desktop. E tinha. Então, eu baixei pro computador, né? Pra editar aqui os vídeos. Muito melhor. Nossa, gente. É uma facilidade que vocês não têm noção. Já tem várias coisinhas animadas, assim. Prontas. Várias fontes pra usar. Efeitos. Animações. Nossa, é muito incrível. Eu já tinha gostado bastante pro celular, né? E aí, quando eu vi que dava pra eu editar os meus vídeos aqui do YouTube. Com ele. Nossa. Quer dizer, dava pra editar, né? Mas seria pelo celular. Só que eu não gosto muito. Porque até ela é muito pequena. E aí, começa a forçar os olhos. Aí, fica complicado, né? Então, quando eu vi que tinha pro computador. Foi a minha solução. Eu amei muito. Inclusive, um dos vídeos que eu vou deixar aqui de recomendação pra vocês. É que quem acompanha aqui sabe que eu uso bastante dos marcadores, né? E eu vou deixar um vídeo mostrando bem completinho. São dois vídeos, na verdade. Um, que é como eu faço os meus desenhos. Que eu mostro passo a passo. Literalmente, passo a passo. Um tutorial bem completo. De como que eu faço os meus desenhos. Desde o rosto, os olhos, nariz, boca. Todos os elementos. E vou deixar também um vídeo que eu fiz na sequência. Daí, desse mesmo desenho que eu ensinei a desenhar. Eu terminei o desenho. Mostrei como eu faço o contorno. E aí, eu gravei um outro vídeo com esse mesmo desenho. Pra mostrar como eu faço a pintura. Então, tá tudo completo. Assim, é um desenho completo que eu faço com vocês. Dividido em dois vídeos, né? Porque senão ia ficar três horas de vídeo. E aí, eu fiz bem completinho. Então, tá muito bom. Vou deixar linkado aqui na descrição. Pra vocês assistirem depois. Porque, realmente, assim. Marcadores é o material preferido. Vocês já estão cansados de saber disso. É o mais prático, né? E quando ele é a base de álcool mesmo. Perfeito. E aí, agora eu tô só vindo. Colocando. Eu uso, normalmente, três tons. Pra fazer a pele, né? A pintura da pele. Eu já venho fazendo esse sombreado. A pele é o que mais demora. É onde eu mais me dedico pra fazer. Que fique legal, assim. Porque eu acho que é uma das primeiras coisas que eu reparo. Num desenho, sabe? Então, é a primeira coisa que eu mais. Faço na hora de fazer a pintura, né? Por onde eu começo. Ai, não sei. Eu acho que é o que mais me chama atenção. E quando eu desenho. Quando eu começo a fazer a pintura. Que a pele já ficou boa. É porque o desenho inteiro vai ficar bom. Sabe? Aquela coisa. Se a pele já começou dando errado. Meu filho, nem adianta continuar o desenho. Que vai dar tudo errado. Isso no meu caso, né? Porque, nossa, eu perco assim, ó. A roupa pode ficar uma cor chapada. Mas se a pele não tá com o sombreado. Não tá com os rosados no lugar. Nem adianta que o desenho pra mim... Vou ter que fazer de novo, entendeu? E aí eu venho aqui... Nossa, eu perco um tempão. Perco não, né? Mas eu fico um tempão aqui pra fazer a pele. Pra ficar legal. Ainda mais que... Agora exclusivamente nesse desenho, né? A Mulher Maravilha, ela tem o cabelo todo preto. Então já vai ser um tempo que eu vou poder economizar, digamos assim. Porque eu não vou precisar me dedicar muito, né? Porque eu vou pintar tudo de preto. Então depois aí eu posso fazer alguns outros toques com, sei lá... Com os cinzas ou com o branco, assim, né? Pra dar uma ressaltada. Mas já vai ser uma coisa mais simples quando o cabelo é preto. E aí agora pra pele dela é o que eu quero mais me dedicar. E nós estamos na metade do caminho. Já foi meia hora. Então a gente tem mais meia hora. Eu acho que vai dar de boa. Se duvidar, dá até pra usar um pouquinho de lápis de cor. Bom, os olhos da Mulher Maravilha, eles não são definidos ali no desenho, né? Ele é todo pintado de preto. Então eu vou fazer com o marrom. Fazer um marronzinho, assim, mais forte. Mais escuro, né? Acho que vai ficar legal. E aí pra roupa dela a gente já conhece. São aqueles tons de vermelho pra essa parte de cima, né? Essa parte aqui. E aqui é azul. E também tem a parte de metal, assim, né? Que é dourado. Eu vou usar uma outra caneta brush. Que tem um dourado bem bonito. E vai funcionar muito bem, eu espero, né? Pra essa parte dos dourados. Porque se eu pintasse com amarelo, eu acho que ia ficar meio artificial, talvez. Não sei. Eu já fiz isso outras vezes. E eu acho que depende muito do desenho. E eu acho bonito, no caso da Mulher Maravilha, Porque como o cabelo dela é preto, com o dourado, eu acho que dá uma destacada ainda mais no acessório. Porque se até de colocar os rosados, vou colocar agora, ó. Eu uso essa daqui, ó. A E93. Não sei se vai focar aqui, ó. Mas E93, que é o T-Rose. Que é um rosinha, assim, ó. Bem de leve, combina muito bem com esse tom de pele dela. Acho que fica bem bonito. E aí eu venho só passando aqui, pra trazer, né? Um ajuste de sombreado. Pra parte da roupa, pra diferenciar dos outros, das outras cores que eu já usei, né? Como eu usei vermelho pra boca dela, vou usar esse aqui. Da Winsor Newton, que são os Pro Marker. Que, pra fazer a roupa dela, ele tem um tom de um vermelho um pouco mais escuro. Então eu acho que vai ficar muito bom aqui pra essa parte de cima. Ó, ele é um vermelho um pouco mais fechado. Então eu acho que ele vai funcionar muito bem pra essa parte aqui. Vai ficar mais bonito. Quer dizer, mais bonito não, né? Mas vai ficar diferente do que se eu tivesse usado o mesmo tom da boca. Nossa, ficou perfeita essa pintura. Aí, pra parte de baixo, é um azul. Eu vou usar esse. Nossa, é o azul idêntico ao da Mulher Maravilha. Só contornar as estrelas. Ó, ficou muito bom, né? Aí, a estrela dela aqui na... Como é que chama isso? Na tiara, digamos assim. Ela é vermelha também. Esses tons aqui, adorei, tá? Muito bom. A pintura desse marcador é muito boa também. Eles têm a ponta brush. E aí, eu quero testar também. Em outubro eu vou viajar. E aí, eu já tô pensando, né? Algumas coisas para eu investir. E eu quero investir nesses marcadores. Se eu achar lá esses que são com a ponta brush, eu vou pegar. E se eu achar só esses que têm a ponta de canetinha, eu vou pegar também. Porque é um ou outro, né? Mas eles valem muito a pena. Porque eles são muito bons. Eu acho que eles são até um pouquinho mais baratos que os da Copic. Eu não sei. Eu posso estar falando uma grande besteira. Eu quero experimentar mais deles. Vamos aproveitar já. A gente tem 21 minutos. Eu vou pintar o cabelo dela. É, eu vou fazer isso. Eu vou pintar o cabelo. Aí, depois, dá para a gente ir refinando. Porque eu quero primeiro terminar o que eu tenho que terminar. Para depois poder detalhar. Porque se não, eu vou ficar só detalhando. Aí, no fim, acaba o tempo. E ela está com o cabelo sem estar pintado, né? Nem, não dá. Inclusive, eu nem sei. Mas os meus pretos estão todos acabando. Eu não lembro se eu recarreguei esse da Copic. Mas, pelo jeito, eu acho que sim. Mas todos os meus pretos estão acabando. Eu vou ter que recarregar o meu marcador. Gente, isso é um perigo. De fazer em cima do seu desenho. Então, se você tem Copic ou algum outro marcador. Que dá para recarregar. Não recarrega em cima do seu desenho. Porque vai vazar. Vai pingar. Vai acontecer alguma coisa. Para quem não conhece. Só retirar uma das pontas. E encaixar. Ele vem com esse bico. Digamos assim, né? E aí você encaixa aqui. Dá umas apertadas. Que ele já vai enchendo. Depois é só tirar. Tampar bem. E recolocar a ponta. Eu sempre tiro a ponta chanfrada. Porque como ela é rígida. Ela é menos sensível. A ponta de pincel já é mais delicada. Tem um pelo de gato aqui para variar. Então, eu sempre faço assim. Para não estragar, né? E o dedo sempre... Cara, e essa tinta não sai. O dedo fica sujo. Ela combina dourado com prata. Aí eu tenho essa... Eu tinha uma prata, eu acho. Enfim, agora eu não sei onde é que está. Mas eu tenho essa aqui para a gente usar. A tiara. Essa parte aqui da roupa. E o cinto. É isso? Deixa eu até conferir. É. São as três coisas. E aí o bracelete e o brinco é prata. Para as partes em prata, eu vou usar essa posca. Que ela é prateada, metálica, assim, né? E ela é com uma ponta bem boa. Ela é 3M. A única coisa é que essas canetas, assim, né? Elas acabam que apagam o preto. Então, depois eu vou ter que... Vou esperar secar bem, né? E aí depois eu refaço essas partes. Ó, essa altura eu acho que a caneta aqui já carregou, né? A nossa caneta preta. E o cabelo, acho que vai dar o toque, assim, sabe? Porque parece meio vazio, um desenho vazio. Porque muito do desenho é o cabelo. Eu fiz um cabelo bem gigante. E vai dar uma preenchida legal. E nós temos 12 minutos. Esse é um desafio que ele é um pouco difícil de fazer e falar ao mesmo tempo. Porque muita coisa acontecendo, né? Tem que prestar atenção no tempo. Tem que prestar atenção no desenho. E aí ficar conversando é um pouco difícil. Por isso que... Me desculpe os vários timelapses. Mas aqui é complicadinho de fazer. E eu sou o tipo de pessoa que quando eu começo a desenhar, meio que eu dou uma tela do Windows, assim, sabe? Eu dou uma desligada. E aí fica um pouco difícil de falar. Mas, enfim, eu acho que tá ficando legal, né? Pelo menos o que importa é vocês chegarem no resultado final do desenho e ver essa comparação que tá ficando bem gritante, né? Dos tempos. Ah, eu vou deixar na descrição também um outro desafio que eu gosto bastante de fazer. Que daí é só de pintura. Eu trago um desenho pronto, né? E aí eu faço a pintura, tipo, em 15 minutos. E o outro lado, em uma hora, sabe? Em tempos diferentes. Esse negócio de tempo é muito legal. Fica um desafio bem interessante, né? Eu fiz essa pra fazer só a pintura. Esse aqui acabou sendo o desenho completo, né? Mas o outro eu faço só a pintura. E fica muito legal de ver as diferenças, assim, né? Porque a pintura é quase que o que faz o desenho, assim, né? E aí esses com tempos bem curtos fica bem mal acabado. E aí com o tempo maior fica tudo perfeitinho, assim, bonitinho. Então eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição um que eu fiz, que eu desenhei a Draculaura de Monster High. E aí pintei em tempos diferentes também. Ficou muito legal. Temos 10 minutos. Então eu vou começar agora a fazer os toques finais. Nem sei se eu vou colocar lápis de cor. Eu gostei já da pintura como tá com os marcadores. Pras partes que eu fiz dourado e prata, eu vou dar uma... Vou refazer algumas coisas, assim, né? Do contorno, porque acabou se perdendo. Bom, a gente tem 8 minutos. Será que dá tempo de adicionar um lápis de cor? Eu vou pegar aqui um que já tá mais próximo, só pra gente, né? Dar uma finalizadinha rápida nesse desenho. Eu quero colocar um pouquinho mais de contraste nessa pele. Agora tá apertando o tempo. Meu Deus! Eu quero colocar os toques... Ainda falta, né? Vou colocar agora um pouquinho do lápis de cor. Vou colocar os toques de brilho. E também eu quero dar uma definida um pouco mais nesse cabelo. Usando a caneta branca. Só dar uns toquezinhos a mais, eu acho que vai ficar bom, sabe? Só pra dar uns... Botar uns fiozinhos a mais, uma coisinha assim, uma finalizaçãozinha. Né? Agora apertou. É isso que eu falo. Eu fiquei tanto tempo fazendo a pele ali, me empolgando na pele. Que daí agora que eu preciso de tempo, eu não tenho. Bom, faltam cinco minutos. Meu Deus do céu. Agora vamos pras partes com a caneta branca. Queria ter feito um fundo, alguma coisa, mas não deu, né? Talvez ainda dê. Vamos ver o que vai acontecer. Minha caneta branca está acabando. Vamos lá. Bom, a gente tem três minutos. Será que dá pra fazer alguma coisa no fundo? Mas o que eu vou fazer? Não dá pra pintar. Ai meu Deus, e agora? Três minutos? Ai, eu acho que dá, né? Mas que cor que eu vou fazer? Rosa? Rosa. Acho que rosa. Meu Deus do céu. A gente tem três minutos e meio. Eu vou pintar, tipo assim, ó. Bem jogado pra dar tempo de finalizar. Eu peguei essa caneta brush aqui da Faber-Castell. Que é até a base de água, mas ela faz uma pintura tão legal assim. Fica tão bonita a cor. E ela vai preenchendo super bem. Porque normalmente a caneta, a base de água, ela fica mais marcada, né? A caneta base de álcool é que tem essa característica de deixar a pintura mais homogênea. E a de água, às vezes, ela vai pesando no papel. Mas essa aqui eu gostei bastante. Eu já usei ela algumas vezes pra pintar o fundo. Fica mais marcado, assim. Mas eu acho que é um marcado bonito, digamos assim, né? Eu acho que fica legal. Fica um acabamento bonito, assim. As cores são bem vibrantes. Então eu acho que funciona muito bem pra isso no desenho. Ó! Deu até tempo e falta... Ah, gente. Tem tempo suficiente pra isso. Fazer com calma. Tem dois minutos e meio ainda. Dá pra definir um pouco mais aqui os elementos. Né? Não preciso correr tanto. Bom, gente. Eu não vou mais nem mexer. Faltam nove segundos. Aqui, ó. Pra vocês verem. Cinco segundos. E o nosso desenho ficou assim. Nossa, eu gostei muito, tá? Do resultado. Ó. Acabou o nosso tempo. E eu gostei muito. Nossa! Gente, ficou muito legal. Olha isso. Dá pra ver bem a diferença, né? Agora aqui os detalhes. Deu pra usar os marcadores. Eu acho que esse prateado... Olha só como ele é bonito. Ele é bem sutil. E o prata já é um pouco mais forte. Que deu o da Posca, né? Ali, ó. Nos braceletes também. Dá pra ver o brilho. E o rosa fez total diferença, né? Ainda bem que eu pintei o fundo. Eu acho que trouxe mais presença. E o resultado ficou muito legal. Gente, eu gostei muito desse desenho. De verdade. Não tava esperando por isso. E aí, aqui a gente tem a nossa obra de arte de um minuto. A nossa semi-obra de arte em dez minutos. E a parte colorida agora completinha. Que eu usei marcador. Usei lápis de cor. Usei um monte de coisa. Deu pra finalizar o desenho. E olha... Eu curti muito o resultado. Gostei muito mesmo. Acho que a Mulher Maravilha foi uma boa opção, né? Pra gente fazer esse desafio. E aí, agora no final do vídeo. Eu vou colocar bem de pertinho pra vocês verem o detalhe. Dos três desenhos que a gente fez. E fica legal a folha, assim, né? Com as divisões. Eu vi que a Renata e a Mayara fizeram assim, dividido. Aí eu pensei, cara, eu vou fazer também. Porque daí fica tudo na mesma folha. E foi uma boa ideia, né? Tudo completo do nosso desafio de hoje. E eu me surpreendi muito. Mais um desafio de desenho finalizado por aqui. Gente, eu amei fazer. Sério, olha só que legal que fica, né? Os três desenhos tão diferentes entre si. E eu amei fazer esse desafio. Amei o resultado que ficou. Espero que vocês tenham gostado também. A gente tem acompanhado. Mais um desafio de desenho aqui no canal. E pra mais vídeos. Claro, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Pra não perder nenhum vídeo. Segunda e quinta, às 19h. Sempre nesse universo de desenho. E claro, não esquece de deixar o seu like, que é super importante. É de graça. E ajuda muito ao vídeo aqui performar melhor dentro do YouTube. E mais pessoas conhecerem o canal. Esse foi o vídeo de hoje, então. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.